Fala galera, eu sou o André Mantovani do canal Tudo Sobre Kite, faz tempo que eu não gravo nada né, deu problema na minha GoPro e aí no final eu não consegui mais gravar, eu tenho que ir atrás e ver se eu consigo consertar. Mas enfim, hoje eu vou fazer um videozinho com o celular mesmo aqui, queria mostrar para vocês um detalhe aqui nesse kite que está aqui, é um kite de um cliente, trouxe para arrumar tá, queria mostrar que é bacana fazer uma manutenção preventiva, vou mostrar aqui para vocês. Tá aí rapaziada, é um kitezinho antigo tá, um kitezinho slingshot aí antigo, tá com rasgo aí ó, derrubou. Mas enfim, não é isso que eu queria mostrar tá, eu queria mostrar para vocês um detalhe que eu tenho pego muito conserto de kite, kites novos até tá, kite bem novo tem feito isso, essa costura aqui ó, costura aqui no borde ataque ó, ela costuma dar muito problema de, ela é dupla tá, se você prestar bem atenção, você vai ver que ela tem uma linha de costura aqui em cima e uma mais aqui embaixo ó, essa aqui de baixo é a que segura toda a pressão quando o tecido tenta abrir ó, é que segura toda a pressão tá, aqui ele não tá inflado, mas enfim, dá na mesma, dá para vocês entenderem. E às vezes ela cede, ela estoura um pontinho, outro pontinho e aí ela fica só na linha de segurança, que seria essa de cima aqui ó, tá, essa de cima é a linha de segurança ó, e aqui é perigoso, se tiver inflado o kite, você pode tá velejando, se você não viu que ela rompeu essa de baixo, tá só na de segurança, às vezes ela estoura e abre tá, ele abre, ele abre bastante, estoura a bexiga, rasga tudo, dá um estrago grande, só por esse pequeno detalhe tá. Então se o kite tiver com esse detalhezinho, é bem fácil você identificar, é só você acompanhar a costura, vale a pena mandar fazer tá pessoal, vale a pena mandar reforçar a costura, até por uma questão de segurança, para não estourar em voo tá, que pode arrebentar durante o uso tá, no caso esse kite aqui não tem tá, só usando de exemplo para vocês verem, e também para não não dar um estrago muito grande né, vale a pena tá. Uma outra dica que eu queria passar, uma coisa que é interessante também ficar de olho é isso aqui ó, os conectores no bordo geralmente aqui fica para areia tá, esse aqui tá bom, mas às vezes começa a desgastar aqui ó tá, começa a desgastar aqui na linha de conexão e aí começa a rasgar e fica perigoso de arrebentar, esse detalhe, outro detalhe também as mangueiras, esse kite que tá na hora de trocar as mangueiras ó, olha como é que ela tá ressecada ó, tem até os cortezinhos ó, isso aqui pode também arrebentar em voo tá, ela rasga, estoura e às vezes com o kite tu infla, ele tá bacana, quando tu começa a usar ela estoura e aí acaba arrebentando no ar aí pode dar acidente, tudo coisa para prevenir acidente e para prevenir aí de vocês não gastar muito tá, é coisa que vale a pena fazer, troca de mangueira, ficar de olho nesse detalhe aqui e de olho na linha, quando você infla o kite e essa linha tá com defeito, geralmente ele fica com como se fosse uma íngua assim, uma parte torta, dá pra ver tá, mas não custa também dar uma verificada, ele costuma dar mais problema nessa parte aqui ó, perto da onde infla o kite, onde costuma dar mais problema, mas é bom verificar tudo de vez em quando. Beleza pessoal, essa é a dica de hoje, curte aí, compartilha e se inscreve no canal, valeu!